Ligia, você é uma das pioneiras nas pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. Você poderia dizer para a gente o que significa para você ser uma referência nesse campo? É uma honra e é uma enorme responsabilidade, porque as pesquisas com células-tronco são a grande esperança para muita gente, para diferentes doenças que a gente não tem tratamento hoje em dia e muita, muita esperança é colocada nas células-tronco que elas venham a tratar, a ser a solução para muitas coisas. E as pessoas até têm essa imagem de que a gente já está tratando, uma porção de doenças com células-tronco, quando ainda tudo é pesquisa. Algumas pesquisas mais avançadas, outras menos. Então, eu acho que antes de tudo é uma enorme responsabilidade. ser uma das pessoas que investe nesse tipo de pesquisa. E você pode explicar também um pouquinho sobre o que é exatamente a área da pesquisa em que você está envolvida atualmente? Olha, o meu grupo, o nosso interesse são com as células-tronco embrionárias. São aquelas células retiradas dos embriões da fertilização in vitro. E a gente tem interesse nessas células porque elas são capazes de virar qualquer tecido, qualquer tipo de célula de um indivíduo adulto. E além de controvérsia, isso é um tema que desperta muita especulação, né? Muitas vezes a gente não sabe direito se a gente está lidando com fatos ou só com boatos, né? E o que a gente já consegue visualizar a curto prazo? A gente já consegue pensar em alguns avanços no tratamento com células-tronco? Olha, a gente já tem em várias áreas. A gente já saiu do teste em modelos animais, né? Nos ratinhos de laboratório. Já passamos para testes em seres humanos. Por exemplo, na área cardíaca, a gente tem testes aí acontecendo em seres humanos já há vários anos, principalmente com células-tronco adultas, células da medula óssea. Para ver se essas células têm uma capacidade de regenerar o músculo cardíaco, se elas têm uma capacidade de melhorar um indivíduo que tem algum tipo de insuficiência cardíaca. Então, apesar de a gente já ter dado esse passo enorme de teste em animais para teste em seres humanos, a gente ainda precisa esperar o final desse teste em seres humanos para saber se esse tipo de tratamento, além de seguro, se ele de fato é eficaz. Isso a gente ainda não sabe. E o mesmo se aplica para várias outras áreas, para doença hepática, para doenças, para lesão de medula, a gente tem muita coisa acontecendo com célula-tronco adulta. Mas só ninguém pode vender isso como um tratamento consolidado. Já com as células embrionárias, a gente, em 2010, começaram a surgir os primeiros testes em seres humanos com células derivadas das células-tronco embrionárias. Então, agora, atualmente, a gente tem um teste para engente, né? Para lesão de medula, com células embrionárias, e um outro para regeneração da retina. Uma doença de degeneração da retina, o pessoal consegue fazer, a partir das células embrionárias, células da retina, que quando transplantadas lá em camundongos, fazem esses animais recuperar a visão. Agora tem que ver se a mesma coisa acontece em seres humanos. Bacana. E mudando um pouquinho o foco do nosso bate-papo, agora falando sobre o papel das mulheres na ciência, você acha que ainda existe alguma resistência à participação da mulher nesse campo? Eu acho que não, não existe, não. Eu acho que as mulheres, ao longo dos anos, vêm demonstrando a sua capacidade de pensar, de se organizar, de se organizar, de realizar os projetos. Então, eu acho que eu não sinto essa resistência. E o que você acha que as cientistas brasileiras podem comemorar nesse Dia Internacional da Mulher? Eu acho que cientistas brasileiras podem comemorar a maravilha que é ser mulher, de a gente poder não só ter essas coisas todas que só a mulher tem, da maternidade, de toda a coisa do feminino, mas a gente também poder usar a nossa energia produtiva, a nossa imaginação, a nossa criatividade, para a realização profissional. Então, é um privilégio a gente poder viver esses dois mundos e poder ter uma atuação importante em todas as áreas que nos interessam.